A Carol tem informações a respeito de vagas na UFMS, Carol. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS, está com inscrições abertas para 850 vagas em cursos de pós-graduação, com prazo até 10 de fevereiro. A instituição divulgou que as oportunidades de mestrado e doutorado são para as cidades de Campo Grande, Aquidauana, Chapadão do Sul, Pantanal, Corumbá e Três Lagoas. Sendo essas oportunidades de diversas áreas de conhecimento. Para este ano, o calendário dos processos seletivos da pós-graduação foi unificado. Um período de inscrições único e superior a 30 dias irá propiciar aos candidatos mais tempo para se prepararem para a seleção. Assim, afirma o chefe da Coordenadoria de Pós-Graduação, vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Alenmar Bernardes Gonçalves. Segundo ele, o calendário unificado também permitiu fazer provas unificadas de suficiência em língua estrangeira, elaborada pelo Programa de Extensão e Ensino de Línguas da UFMS. Estão marcados para 24 de fevereiro, no formato remoto, os exames de línguas estrangeiras como inglês e espanhol. Segundo a universidade, os candidatos receberam o link para o exame após o resultado das inscrições deferidas. Os editais específicos, com as oportunidades para cada curso e mais informações sobre todo o processo seletivo, podem ser acessados em sites específicos, onde estão publicados os editais de homologação, de inscrição e de todas as etapas seguintes da seleção. Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site pósgraduação.ufms.br